Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O presidente Michel Temer chega agora à noite à China para participar da cúpula do G20. Com a viagem de Temer, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, está interinamente como presidente da República. Eu vou conversar com a repórter Thaisa Dias, que está no Palácio do Planalto e tem para a gente as informações das agendas de Temer lá na China e do Rodrigo Maia por aqui. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, José Luiz. Rodrigo Maia trabalha hoje aqui no Palácio do Planalto. Pela manhã, ele recebeu a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia e parlamentares. Agora há pouco, ele se reuniu com o advogado Luiz Inácio Adams. E às cinco e meia da tarde, o Rodrigo Maia participa da posse da ministra Laurita Vaz como presidente do Superior Tribunal de Justiça e do ministro Humberto Martins como vice-presidente. E antes de viajar, Michel Temer deixou recomendações aos seus ministros. Ele reforçou o pedido para que todos eles revisem processos para diminuir a burocracia nos ministérios. Michel Temer está a caminho da China, onde participa da reunião do G20. O grupo que reúne os 19 países com as maiores economias do mundo, mais a União Europeia. A chegada de Temer à China está prevista para as 10 horas da noite de hoje. Quem está lá e tem mais informações é o repórter João Pedro Neto. A reunião de cúpula do G20, o grupo que reúne os 19 países mais ricos do mundo, mais a União Europeia, começa no próximo dia 4 aqui na cidade de Hanzhou, na China, com uma cerimônia de abertura, uma primeira sessão de trabalho e outras atividades. Também são realizados encontros bilaterais entre os líderes dos países que fazem parte do grupo. Ao final dos dois dias de encontro, é apresentada uma declaração conjunta dos países com medidas e propostas do grupo para o desenvolvimento global. O G20 é uma instância que debate os rumos do desenvolvimento e do crescimento internacional. O grupo representa 80% de toda a economia mundial, cerca de 85% do comércio internacional e dois terços de toda a população do planeta. A expectativa é que o presidente Michel Temer faça um discurso na quarta sessão de trabalho da cúpula, marcada para o dia 5 de setembro. De Hanzhou, na China, João Pedro Neto. E em um seminário promovido pela Apex Brasil em Xangai, já devem ser assinados acordos comerciais entre empresas chinesas e companhias brasileiras, como a Embraer e a Petrobras. O embaixador brasileiro na China, Marcos Caramuru, falou sobre a expectativa destes acordos. As expectativas em relação ao seminário e ao que o presidente possa mostrar, como as novas políticas brasileiras e os ministros também possam mostrar, são muito grandes. Um seminário dessa dimensão, ele tem o papel principal de gerar confiança. Ou seja, os empresários chineses que comparecem vêm para se certificar de que o ambiente brasileiro vai ser um ambiente de confiança. E eu acho que, nesse momento, já há um ambiente de confiança que é refletido, por exemplo, nos índices de confiança dos consumidores, dos empresários, etc. E eu acho que vai ser um primeiro momento em que nós poderemos reexpressar a nossa convicção em que a economia está se ajustando, vai se ajustar, vai voltar a crescer, vai oferecer um grande número de oportunidades para empresários chineses operarem no Brasil e para parcerias. E em agosto, as exportações brasileiras superaram as importações mais uma vez. Com isso, nos oito primeiros meses do ano, a balança comercial registra superávit de mais de 32 bilhões de reais. É o melhor resultado em 28 anos. E a estimativa do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços é fechar o ano com um saldo positivo de 45 bilhões a 50 bilhões de dólares. Os Jogos Paralímpicos, que começam no dia 7 de setembro, no Rio de Janeiro, vão reunir mais de 4 mil atletas em locais de competição. E os turistas que vão assistir às competições podem contar com um guia de atendimento lançado pelo Ministério do Turismo. O lançamento aconteceu na Casa Brasil pelo ministro interino do Turismo, Alberto Alves. O material foi produzido pelo Ministério com apoio do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Secretaria de Direitos Humanos e também Embratur. Ao todo, foram produzidos 35 mil exemplares do guia, que já está sendo distribuído a prestadores de serviço turístico de todo o Brasil, com maior foco no Rio de Janeiro. O Ministério do Turismo também está em fase de produção de outros dois guias, que serão direcionados ao atendimento de pessoas idosas e ao público LGBT. A Semana da Pátria começa hoje e, para marcar a data, foi realizada aqui em Brasília a tradicional cerimônia do Fogo Simbólico. O Fogo Simbólico da Pátria foi repassado nesta quinta-feira a representantes de todas as unidades da Federação e do Distrito Federal. É a Corrida do Fogo Simbólico que reuniu autoridades militares, atletas e estudantes de escolas públicas na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A Corrida do Fogo Simbólico inicia a Semana da Pátria, que vai do dia 1º ao 7 de setembro. Durante esta semana, será relembrada a história da independência do Brasil. A Corrida do Fogo Simbólico, ela vem desde a época de 1910. Olavo Bilac e outros adoradores do civismo e do patriotismo, eles viram a necessidade de criar um dispositivo para que isso pudesse ser levado à frente. Então, nada mais óbvio do que nós despertarmos na criança de hoje, a criança que vem à praça participar da atividade, desse lado cívico. Francisco participa do evento há 23 anos. Em Amor à Pátria, a gente faz tudo. Então, essa corrida, para mim, é uma satisfação. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Fique com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.